Um jogo brasileiro chamou a atenção do mundo inteiro e nós tivemos a oportunidade de jogá-lo. Eila é o nome do jogo que eu tô falando, feito por um dos estúdios que trouxe pra gente o Fobia Leptex Pulsatrix, que simplesmente tá dando os passos enormes pra uma evolução que é notável, hein? Juntamente com o MaxMRM, o criador de conteúdo aí, um dos maiores do Brasil, e principalmente quando o assunto é terror, o cara é mestre, ele tá aí como diretor criativo. Então, cara, vamos assistir esse vídeo junto, eu vou assistir esse vídeo, reagir esse vídeo com vocês, mas antes, você está no Combo Infinito! Só explicar pra vocês, né, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e junto com a Leptex a gente vai trazer um conteúdo pra vocês muito gold. Nós recebemos a build da Gamescom, né, que rolou lá na Alemanha, onde o Eila, inclusive, anunciou a sua publisher lá nesse evento, que é a Fireshine, então eles levaram o jogo lá pra Gamescom, o pessoal pôde jogar essa build, né, a portas fechadas, se eu não me engano, e como a gente vem acompanhando o desenvolvimento do Eila de diversas formas, né, inclusive pelo fato de a gente torcer muito pro time da Pulsatrix, desde que eles trouxeram o Fobia, que a gente conheceu o estúdio, e também pelo próprio MaxMRM, grande amigo aqui, eles confiaram pra mandar pra gente essa build. Essa build, ela tem uma limitação que você dava pra jogar em uma conta, na minha, que a gente colocou na minha conta pra eu poder trazer pra vocês o gameplay comigo reagindo, que vai sair lá no Gameplays Combo Infinito. Mas aí eu fiz uma segunda run pra vocês poderem ver junto com a Leptex como o jogo está. Então nessa segunda run eu não fico perdendo muito tempo, né, procurando as coisas, mas eu tenho meus métodos de jogar pra deixar as coisas um pouco mais interessantes pra vocês. E a gente vai fazer essa reação agora, só que a Leptex vai reagir sozinho, beleza? Então vamos já pra tela, a Leptex só vai contar pra eu dar o play junto com vocês. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! E aí Ninguém piscando. Ah, isso a gente viu no trailer. Nossa, isso dá uma agonia, meu irmão. O cara vai arrancar a mão do prego. Cara, gostei da... O visual tá bem legal, hein? Meu amigo. O cara faz questão de fazer você arrancar o prego. Com barulhinhos e tudo. TV Xiano já é terror, velho. A gente tinha isso quando era criança e não sabia do perigo que era uma TV Xiano. Rapidamente, só fazer uma explicação aqui. Isso é uma fração, uma alfa de uma das pequenas partes que o Eila poderá ter. Então não representa o jogo final, obviamente, né? Mas dá uma ideia de como o projeto poderá ser, beleza? Sumi. Tá, peguei um controle remoto. Vamos ver. Muda a TV lá, pô. Carião. Tá manjando. Tem que mudar a TV, cara. Aí, ó. O louco, um som de batimento cardíaco. Até isso, tava aberto a porta. Cara, você tá mudando de dimensões, parece. O conceito do Eila é muito legal, galera. Pra quem não manja, ele... Tem tudo uma parada de videogame, de realidade virtual. E aparentemente, a gente tá se misturando um pouco com a realidade. Nossa, essa sensação é meio perturbadora, eu tô achando. Não tem nada aí. Eu tô falando com o Ariel que não existe. Quer dizer, existiu, né? Mas não existe mais. Abre a geladeira. Drenagem de água. Um alicate de jardim. Olha, já começa pegando uma pistol. Ah, vai cortar o arame. Não, rapaz. Por que vocês fazem isso com a gente? Caraca, meu irmão. Regaço, velho. Três balas. Nossa, ainda esbarra a cabeça no bagulho aí. Nem se você quisesse com essa água nessa altura, você não abre essa porta. Ah, aí você vai colocar... Ué? Não dá pra pegar? Ah, tá. Vai colocar naquele water drain lá. Na outra realidade. Não é nessa? Não é nessa não. Não é me não. Oh! Poderrar, velho. Nossa, agora pode. Ih, vai tomar. Acho que não tinha o que fazer. Acho que você tinha que morrer aí. Ah, é isso. Perdeu as três balas. E aí, é. Não, tem um water drain lá atrás, cara. E aí, vai drenar a água do outro. Aí, se muda a realidade, a água vai ser drenada, certo? O bichão me lembrou aquele maluco do residente e eu vou... lá. Puxa. Não quer virar, né? Não quer virar, né? Não queria virar. Caramba. A TVzinha. Oxê, é um maniquí. Ô, Max da RMRMC, está brincando com os nossos sentimentos, cara. Agora tem um bicho lá. O que é que eu vou apontar pra que esse tá sem bala? Essa maniquim é bizarro, né, velho? É assustador, mano. Olha aí. Tudo que você faz em uma dimensão parece que... Aí, ó, drenou. A água tá drenada. Parece influenciar na outra. Dimensão que eu quero dizer, né, de uma, sei lá... Uma parte do... Do game. Amanda Hoffman. João Couto. Meu Deus, espero que essa não seja equipe. Roberto Leite. Eu não deixaria. Ele lá, né, mano? Ó, o prestágio. Leonardo Oliveira. Parece muitos nomes da galera que desenvolveu o jogo. Isabela Santos. Lucas Ferreira. Ou os apoiadores, né? O... A galera que... Eu fui um deles. Espero que não veja meu nome. Gabriel Rodrigues. Paula Meire. Alguma coisa do lado da Paula ali. Você vai me cair no caldeiro. Ah, Ariel. Seu sádico. Biometria, será? Caralho. Já tá seco. Eu adoro a biometria, isso aí, hein? Engravo. Tem que ir pra outra dimensão que tem aquele bagulhinho pra botar o dedo lá. Descateguei. Filha da mãe? Aí, dá pra pôr o dedo? Dá. Dá não. Não era ele. Não era naquela sala da TV, né? É, dá pra pôr do dedo. Oxi. Vai se. Não gosto. Não gosto. Não gosto das coisas. Não curte essas coisas. Ainda mais no meu ouvido aqui, pareceu aqui, ó, no lado esquerdo, soprando no cangote. Nossa, a cabeça ali que não tava antes. É, o segundo, o segundo. É esse aí. O cara chegou na Praça da Sé, cheio de pichação, prédio abandonado. Tinha um trailer, tinha um bagulho meio zoado, é isso aí. Nossa, que espelho do cara. Ela está com cor de seco. Tinha um olho humano. Ah, o olho humano você vai colocar naquela, aquele visorzinho, naquele sensor óptico lá. Naquela porta do meio. Porra, tem a cabeça atrás? O que você tá fazendo, velho? Já vi que tem... Esse cara, o Oriol, o Oriol, tá querendo me assustar. Ele está conseguindo. Era ali atrás. É de quem? Não tenho nome. Ah, e agora ele tá... Aquele ali, ó... É um aparelho de realidade virtual que... Seria o responsável por fazer você entrar nas realidades, mas... Se ele tá aí, quem tá aqui? Hum... Interessante, hein? Cara, gostei muito do visual, hein? O visual tá excelente, cara. Que isso, os caras capricharam demais. Um pendrivezinho. Nunca olhe mais de trás, cara. Opa! Ah, peraí, mano. Tomou o listo. É um jumpscare agora. É um jumpscare. Cadê? A polícia. Tá aí o gameplay do Ayla. Eu gravei outro gameplay com minhas reações, tipo essas do Lenny, mas eu jogando. Vocês vão poder ver no link que tá no comentário aí no... No vídeo mesmo, né? No comentário fixado na descrição. Vou deixar pra vocês aí, pra vocês poderem ver os dois conteúdos. Mas aqui vocês tiveram a reação do Aleptecus. E aí, mano? Muito legal, né, velho? O visual tá muito bom e olha que é uma versão que é, tipo... Não é nem demo, não é nem beta, nem nada. Tipo, é só uma fraçãozinha do que pode ser o jogo. Eu achei que os caras tão num caminho excelente, velho. O jogo dá medo, o jogo dá sensação de suspense, né? O quê? Cara, você vê uma equipe de, sei lá, menos de 20 pessoas, talvez, com um orçamento extremamente limitado, fazendo um trabalho legal pra caramba. Eu achei sensacional, né? Mediante a tudo, ótimo visual, o som tá muito bacana, tá perturbador. Tudo que envolve o ambientação de jogo de terror, tá bem interessante pra caramba. O conceito do Ayla, no geral, assim, é muito bom. E a gente vê um monte de empresas, a AAA, gastando rios de dinheiro, fazendo um monte de cagada. Então, eu fico puto com as empresas, mas fico feliz pela galera da Pulsatrix, pelo Max. Porque que projeto interessante, mano. Essa galera tá dando a vida, tá botando a alma no jogo. E, pô, cara, tá funcionando, tá ligado? Eles estão... E o gameplay, óbvio, eu não joguei. Quem jogou foi o Ariel, ele pode dizer melhor. Nas primeiras vezes que você jogou, você, tipo, deve ter pensado em algumas outras coisas e tal. Sim. Mas, pô, eu achei muito louco. Sim, cara. Mas foi muito interessante. Uma coisa que eu gostei muito no jogo, que eu não sei se... Muita gente pode pensar o mesmo nesse aspecto, mas eu gostei do movimento do boneco. Ele dá a sensação de que você realmente tá andando. E, geralmente, no jogo de primeira pessoa, você sente que o cara tá indo. É a câmera, né? E eu achei que ele tiver uma preocupação do boneco parecer que realmente tá andando, né? Ele tem esse efeito na água, como vocês estão vendo, ele vai... Então, isso tudo me deixou mais imerso. E a parada do cara parecer o Salazar, né? Acho que é Salazar do Resident Evil. Acho que deve ter sido de propósito, claro. Não, não é Salazar, não. É o... Não é Salazar? Mr. Chee... Eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar agora do Resident Evil 4. Por que não virar meme? Porque também, né? É um personagem muito... Muito... Muito querido, né? Podemos dizer assim. Ou familiar pra galera. Mas, também porque ele parece que tá dando uma realidade alternativa. Deu pra ver que ele tava... E eu acho que quando ele sai do negócio, ele tá em outra, né? Então é muito doido, né? Tipo, vira um bagulho meio origem. É. É, isso aí, isso aí. Então, se eles estiverem indo pra um caminho meio origem, vai ser muito louco também. Claro que a gente não vai criar expectativa em cima disso, né? Depende de um monte de coisa. Mas, cara, o jogo parece que vai ter uma narrativa legal. O cenário tá muito bom. O visual tá muito bom. Conversando com o time, eles explicaram que eles estão usando a Real Engine 5, né? E que tem diversos desafios relacionados a isso. Então é legal também ter essa visão de como é fazer o jogo, né? Inclusive, a gente tá doido pra levar a Pulsa Tricks lá pro nosso podcast pra falar mais de desenvolvimento de games, né? E eu acho que a gente vai ter essa oportunidade quando eles, né? Desafogarem um pouco. Claro. Com certeza a gente vai ter um estúdio que tá cada vez mais... Tem um monte de divulgação também, né? Pra dar um help, pra ajudar em alguma coisa. Com certeza. Então, ó, a gente agradece demais aí o time ter concedido essa demonstração... Não é uma demonstração, é uma fração do que pode vir a ser o Eila. Porque se ele tá assim agora, nesse teste, meu, o produto final vai ser muito melhor, assim. Tem apresentação. Então, pô, muito louco. E eu gostei muito da minha experiência. Vocês vão poder ver também essa experiência no comentário fixado, como eu falei aí. Então, ó, toda sorte do mundo pro time da Pulsa Tricks. A gente também tá no nosso trabalho aqui de fazer... É... Julgar o produto, né? E a gente não vai deixar de fazer isso pra vocês, né? Mas, claro, que a gente torce pra que o produto dê certo. Porque é um time que tem muito, muito potencial, cara. Demais. E, ó, com certeza, lá no canal do Max M&M vai ter coisa agora saindo lá também. Então, dê uma moral lá, porque ele deve explicar mais alguma coisa, algumas extras aí, né? Relacionado a essa demonstração e essa parte, né? Essa fração do jogo. E quem sabe isso não apareça no Steam pra você poder testar também, né? Eu não sei de nada disso aqui. Eu tô só falando, né? Eu acho que como o produto tá aparecendo... Essa fração tá aparecendo bem completinha. Um... Uma demo, né? Eu acho que seria bacana se eles lançassem também aí, tá bom? Isso aí. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.